Vai, caralho, essa é da pica, caralho É sacanagem de putaria, ao mesmo tempo É sacanagem de putaria, ao mesmo tempo Quero ver todas piranha, sentando ao mesmo tempo A intenção do DJ é deixar ela chapada de balinha É deixar ela carente e envolvida E no final do baile bota pra sentar, 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 sentar na pica Bota pra sentar, 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 sentar na pica Bota pra sentar, 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 sentar na pica Essa festa vai na China, quer ter tempo no grelinho No grelinho, no grelinho Vai novinha louca, castiga todo mundo Vem pro baile lotadão, sarra no pau dos vagabundo Vem pro baile lotadão, sarra no pau Novinha empinar o bumbum, e vem sarra bonito Vai, caralho Essa é sacanagem de putaria Ao mesmo tempo Quero ver todas piranha, sentando ao mesmo tempo A intenção do DJ é deixar ela chapada de balinha É deixar ela carente e envolvida E no final do baile bota pra sentar, 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 sentar na pica Bota pra sentar, 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 sentar na pica Bota pra sentar, 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 sentar na pica Essa festa vai na China, quer ter tempo no grelinho No grelinho, no grelinho Vai novinha louca, castiga todo mundo Vem pro baile lotadão, sarra no pau dos vagabundo Vem pro baile lotadão, sarra no pau Novinha empinar o bumbum, e vem sarra bonito Empinar o bumbum, e vem sarra bonito Empinar o bumbum, e vem sarra bonito E vem sarra bonito Sarra bonito Sarra bonito Sarra bonito